Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, chegamos num momento em que a região oeste do Paraná não possui mais nenhum leito de UTI disponível para pacientes que precisam do tratamento quanto à Covid-19. Ao longo de todos esses meses, por muitas vezes, as pessoas foram orientadas, os governos trabalharam na ampliação do sistema, 172 leitos de UTI novos foram abertos na região oeste do Paraná e 46 leitos de UTI novos foram abertos na cidade de Cascavel. E na metade do dia de ontem, e continua no início desta manhã de quinta-feira, uma taxa de ocupação de 100% dos leitos de UTI Covid-19 e temos, nesse momento, pelo menos quatro pacientes na décima regional de saúde aguardando por um leito de UTI para as unidades Covid-19 sem a possibilidade de receber a assistência adequada. O momento pede muita cautela de todos, pede que as pessoas analisem e reflitam o que estão fazendo, que sejam solidárias, que respeitem o próximo, que respeitem a si mesmo e que passem a ficar em casa nesses próximos dias. Se preocupem em cuidar da sua saúde, dos seus familiares, de não expor outras pessoas que possam contrair essa doença e vir a precisar de um atendimento de saúde. A rede suplementar também não se estruturou e também está com um déficit de leitos a parte de planos de saúde e privado. E isso também traz reflexos ao Sistema Único de Saúde, que por mais que ampliou, que por mais que abriu leitos dentro daquilo que foi possível, chega num momento em que não temos mais condições de ampliar as estruturas, seja por falta de local, de equipamentos ou até mesmo de equipes e profissionais de saúde. O que o município de Cascavel pode fazer é dar vazão às consultas. Pelo menos 400 consultas novas estão à disposição desde segunda-feira, em três unidades básicas específicas e no hospital de retaguarda. Pedimos que as pessoas procurem o atendimento precoce, aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas. Busquem essas unidades de saúde ou até mesmo as UPAs, nos finais de semana e durante a madrugada. Desde março, o município disponibiliza todos os tipos de medicamentos à disposição. Desde a hidroxicloroquina, azitromicina e vermectina. Claro que em cima da competência, do discernimento e da autonomia de cada profissional médico, que saberá avaliar, diagnosticar e passar o melhor tratamento para cada caso, para cada situação e cada estágio dessa doença. Ainda no dia de ontem, recebemos o contato do doutor Rui Cury, diretor-presidente da Fundação Butantan, que nos encaminhou o memorando de entendimento para a vacina COVID, a vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Ficaram sabendo da nossa manifestação de interesse, do pedido do prefeito Paranhos, e já há esse documento na Secretaria Municipal de Saúde Cascavel, sendo agora analisado pelo Departamento Jurídico, pela nossa equipe de vigilância epidemiológica e sanitária, para que nós possamos dar o passo seguinte nessa assinatura desse termo, desse memorando de entendimento, para que nós possamos, assim que autorizado pela Anvisa, fazer a aquisição dessas vacinas, caso o Ministério da Saúde não tenha ainda dado o start. Temos boas notícias nesses últimos dias em relação à vacina da Pfizer, que já é utilizada no Reino Unido, e que possivelmente o Ministério da Saúde também esteja adquirindo para o mês de dezembro. Por fim, reforço mais uma vez, momento de todos ficarem em casa, momento das pessoas controlarem as confraternizações, os churrascos, as aglomerações, as festas. As pessoas precisam ter a consciência de que não existe um leito de UTI, não existe um hospital com vaga para receber qualquer paciente. Estamos agora, dependendo dos nossos profissionais médicos, dos enfermeiros, técnicos, das UPAs, das Unidades de Pronto Atendimento, para que possam dar vazão e que possam ir manejando esses pacientes, até que o Estado consiga a transferência desses pacientes, ou quem sabe, uma pequena ampliação de leitos em alguma das cidades da nossa região. Nesse momento, todas da Macroeste encontram problemas, e diversas outras regiões do Estado também. A população precisa entender que é momento de permanecer em casa, mais uma vez, evitando as aglomerações, porque nós estamos no limite do sistema de saúde. Nenhum decreto vai resolver o problema dos leitos de UTI ou da conscientização da população. Não é um decreto que faz com que as pessoas fiquem ou não em casa. Nós precisamos é de consciência. Nós precisamos é de responsabilidade individual. Nós precisamos que cada um reflita aquilo que anda fazendo e como anda fazendo. As pessoas já sabem, por mais de 10 meses, quais são as medidas preventivas. Então, use máscara, tape a boca e o nariz, faça a higienização das mãos constantes, evite as aglomerações, pratique o distanciamento e saia de casa se for realmente essencial nesse momento. Porque o mais importante é que as pessoas, que todos entendam que precisam se proteger e proteger o seu próximo.